Você tá se divertindo, Neziah? Muito. Eu achei que vocês não gostassem de mim. Que bobagem! Agora é minha vez, Isaac. Neziah! Neziah! Não vai me agradecer? Pronto, Amélia. Já cumprimos o combinado. Dançamos com a sua irmã e agora a gente vai dançar com você a festa toda. Hum, não sei. Vocês estavam tão animados com ela? Amélia, nós combinamos. Já dançamos com ela pra depois dançar com você a festa toda. Isso mesmo. Ana. Ana, esse é o grande guerreiro de quem falei. Rony, essa moça linda é minha filha. Um pai sempre elogia a beleza de uma filha. Mas no seu caso, as palavras de idade foram poucas. Não te fizeram justiça. Obrigada. Rony é filho de um grande amigo meu, Ivana. Agora vamos. Aproveitem a festa pra se divertir e se conhecer. Se não se sentir à vontade, podemos apenas fingir que nos divertimos. Depois eu invento uma desculpa pro seu pai e... Está tudo bem. Vamos... Vamos aproveitar a festa. Vamos. Agora sim a festa ficou boa. Ai, pela animação de todos, vai atravessar o dia. Desculpe, Shaya. Eu ainda não tinha agradecido o tempo que você dedicou a mim quando estava ferido. Fiz apenas o meu trabalho. Fez mais do que isso. Não fosse por você, tinha demorado bem mais pra eu ter me recuperado. Você é como um anjo, Shaya. Tão linda, tão carinhosa. Eu... Zaqueu, como você demorou... Tinha muita gente querendo vir. Aqui está. Eu sabia que você estava aqui, Tobias. Se não tinha trazido pra você também. A música está tão linda. Vamos dançar? Tobias, pode segurar as taças pra nós. E fica tão quietinho no seu colo. É mesmo uma benção. Sem você, não sei como ele alimentar o pequeno Jacob. Eu já disse que pra mim é um enorme prazer poder ajudar, Iná. A essa hora o casamento já deve ter se realizado. Com certeza. A essa hora todos devem estar dançando e se divertindo. Casamentos são sempre as festas mais animadas. Por que não vai até lá? Aproveitar a festa? Vai, Iná. Não. Não poderia ir. Tenho que cuidar de Jacob. Ele era o bem que queria. Tem tanto tempo que eu não vou até uma festa. Mas ele ainda é muito pequeno. Se é por isso, eu fico com ele. Clara, Iná. Vá até lá. Pode ir tranquila. Eu cuido do bebê. Mas, Sama... Você já está fazendo tanto por mim. Não quero abusar. Ele não é abusou. Eu já disse que o seu filho só me dá alegrias. Toda, Sama. Obrigada mesmo. Olhando de fora parece tão fácil. Dá até vontade de dançar, não é mesmo? Ah, um guerreiro não dança. Luta. Ah, sei. Está falando isso porque não sabe dançar. Ah, se você quisesse dançar, eu dançaria melhor do que qualquer um desses moleques. Se é tão bom dançarino assim, por que não vai lá dançar pra gente ver? Não, eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade. Tá com medo. Eu não estou com vontade. Tá com vontade? Não, não é. Não, não é. só de batalhas. Todo mundo merece um pouco de diversão de vez em quando.